Olá! Você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Nicole e até os meus 15 anos eu sonhava em me casar apenas uma única vez. Porque casamento pra mim é muito sagrado. E sem contar que a minha família é daquele tipo que casou não separa mais. Mesmo sofrendo horrores, apanhando e aturando traições. Minha mãe trabalhava na cabeça das minhas irmãs e na minha. Dizendo que quem comia carne tinha que roer o osso. E mesmo o marido não sendo o príncipe encantado, hein? Porque príncipe encantado não existia. E a gente tinha que os receber de braços abertos. E outra, homem é fraco e a carne dele sempre ia vencer. Por isso, a gente não podia perder o nosso casamento por conta de um deslize do marido. Bom, essa era a minha mãe. Crescemos ouvindo isso. Mas eu me desencantei com essa ideia quando acompanhei a minha irmã até o local onde o meu cunhado estava com uma outra mulher. E mesmo ela vendo com os próprios olhos, ela fez exatamente o que a mamãe falava. E as minhas se fez de cega, surda e muda. Antes eu perguntei. Mana, o que você vai fazer? Ela olhou pra mim, que ainda estava na flor da idade e disse Nicole, eu me casei pra nunca me separar. O que eu vou fazer é fingir que eu não vi nada. Porque eu amo demais esse homem. E se eu for embora? Ou se ele me deixar? Eu sou capaz de morrer. A mamãe está certa. Homens erram. Mas eles sempre voltam pra casa. Eu tentei fazer a minha irmã mudar de ideia. Aquele marido não merecia ela. E que a vida, tanto pra mim como pra ela, só estava começando. Mas a Yasmin me mandou calar a boca. E pra compensar a safadeza do meu cunhado, a minha irmã engravidou outra vez. Yasmin sofreu anos ao lado do marido. E no fim, ele foi tão cachorro que foi embora deixando a minha irmã com cinco filhos pequenos. E numa tremenda depressão. Minha irmã nunca mais se casou. Viveu apenas para os filhos. Mas você via a tristeza estampada no rosto dela. Diante disso, eu me posicionei. E falei pra mim que não aceitaria menos do que Deus tinha preparado pra mim. E que jamais eu aceitaria um traidor ao meu lado. Eu era considerada a rebelde da família. Para me garantir, eu fui estudar. Peguei firme nos estudos e fui de encontro aos meus sonhos. Me formei em serviço social. Uma, porque eu sempre me dei bem em interagir com pessoas. E outra, porque o mundo, eu tinha certeza que não iria poder mudar. Mas se eu conseguisse fazer a diferença, nem que fosse um pouquinho na vida de alguém, pra mim, já tinha valido o mundo inteiro. Trabalhei como assistente social num postinho de bairro. E acabei conhecendo o Roberto Carlos, que não era o cantor. Mas que nas horas de folga, quando não estava dirigindo as ambulâncias, ele cantava em karaokê. O Roberto era encantador, alegre e divertido. E onde ele chegava, a festa vinha com ele. No postinho, as meninas que trabalhavam lá davam mole pra ele. E como o rapaz era solteiro, fazia rapa. Como eu não tinha interesse nenhum nele, mesmo achando ele bonitinho e dono de uma voz única, eu não me derretia por ele. Primeiro, nos tornamos colegas de trabalho. Depois evoluímos para uma amizade, onde fui várias vezes vê-lo cantar no karaokê. E não é que ele se saía super bem? Sim. Inclusive, tinha participado de um concurso e ganhado um troféu. Mas o Roberto dizia que o mundo artístico não tinha sido feito pra ele. E que era melhor não sonhar algo que não passava de um hobby de final de semana. Beto começou a me trazer chocolate, bombons, uma flor que encontrava pelo caminho. Foi me cativando, me conquistando. Passou a me esperar depois do expediente. E ficava comigo no ponto, até o meu ônibus chegar. A primeira vez que ele pegou na minha mão e me deu um beijo, eu fui ao céu e voltei. Estávamos no ponto quando o Rô fez essa loucura. Minhas pernas ficaram bambas e eu pensei que fosse desmaiar. Nesse mesmo dia, o Roberto foi além. Ele me acompanhou até a minha casa. E quando estávamos sentados no banco do ônibus e de mãos dadas, ele me disse Você vai ser a minha mulher e eu, eu vou ser o seu homem. Eu vou me casar com você. E diante disso, a gente resolveu se dar uma chance e o Rô prometeu fidelidade. Levei ele para conhecer a minha família e o Roberto já se deu super bem com todos. Depois, foi a minha vez de ir conhecer a família dele. Só que a mãe dele não era como a minha. Ela não passava a mão em erro de marmanjo. Com ela, era assim. Errou, tem que ter maturidade para assumir e se consertar. A dona Elza não dava moleza para os filhos. A primeira vez que eu fui conhecer a mãe dele, ela já me recebeu da seguinte maneira. Eu nem bem entrei na casa da dona Elza e ela já foi falando. Esse meu filho aí, ó, é igual ao pai. Não aguenta ver um rabo de saia, hein? O Roberto ficou vermelho, roxo. Não sabia onde colocava a cara. E foi a irmã dele quem repreendeu a mãe, dizendo que a raiva que ela tinha do pai não podia ser tão grande, ao ponto de jogar toda a culpa no filho. E o que o Betinho era bem diferente. A moça tentou remendar, se desculpou, mas a minha sogra enfatizou. Bom, o tempo vai mostrar quem é quem. Fiquei pensando nas palavras dela, sabe? E o Roberto me pediu para não levar em consideração. Porque tinha ficado dura daquele jeito por conta das traições do pai. E tudo, ela sentia cheiro de traição. Com o tempo, a mãe do meu namorado foi mudando. E parou de sentenciar o filho. E inclusive, dizia que ele tinha melhorado muito depois que começou a namorar comigo. E que estava muito feliz com o nosso namoro. Ela mudou da água para o vinho. Ficamos noivos. E depois de dois anos, nos casamos. Roberto Carlos era trabalhador assim como eu. E por isso, conseguimos conquistar um carro, um terreno. E por fim, construímos a casa dos nossos sonhos. Exatamente do jeito que queríamos. Nosso filho estudava em escola particular. E tudo corria muito bem entre nós. Eu não tinha motivos para desconfiar do Roberto. Só que com o tempo, o meu marido colocou na cabeça. Que deveria cantar nas noites para trazer um dinheirinho a mais para casa. Um plano B. A princípio, eu gostei da ideia. Afinal, ele tinha muito talento. E uma renda extra é sempre bem-vinda. Roberto passou a cantar num barzinho de quinta a domingo. Ele era muito compromissado. E mesmo com febre e dor de cabeça, ele não deixava de se apresentar. O Ro era tão compromissado, mas tão compromissado, que a família foi ficando para depois. Eu não podia mais marcar passeios, nem viagens. E muito menos inventar de participar de festinhas. E se eu tentasse marcar qualquer uma dessas opções, eu não podia contar com a presença dele. Roberto levou tão a sério a carreira, que montou uma página na rede social. Arranjou um empresário. Que na hora que eu o vi, meu santo não bateu com o dele. Ele tinha uma cara de enrolão. Sabe muito conversador? Já entrou na minha casa como se a casa fosse dele. O nosso carro ficava mais com ele do que com o Roberto. E se eu falasse qualquer coisa, o meu marido já se doía. E dizia que eu era muito materialista. E qual era o problema do empresário dele usar o carro. Mas para evitar brigas com o Roberto, eu me calei várias vezes. Eu queria manter a paz e a harmonia dentro de casa. Além do mais, o meu filho já estava começando a entender as coisas. E ver o pai e a mãe brigando naquela idade não era legal. Esse empresário manipulava o meu marido de uma tal forma. Que tudo que esse homem falava era lei. Inclusive, botou na cabeça do Roberto que era tempo dele largar o trabalho e se dedicar apenas na carreira musical. O meu marido, sem me consultar, pediu a conta de mais de anos de trabalho assim, sem pensar nas consequências. Eu virei uma onça e disse que ele não podia ter feito aquilo. E que ele primeiro precisava ter certeza se era a música mesmo que ele queria ter como trabalho. Mas o Roberto não deu bola para o que eu pensava. Disse apenas que fez e estava feito. O meu marido montou um pequeno estúdio em casa e passou a ensaiar. Trazia várias pessoas. A minha casa vivia cheia de gente. Eu não tinha mais privacidade dentro do meu lar. Para dizer que eu não tentei ajudar o meu marido, eu passei a implicar menos com as pessoas. E até deixavam os comes e bebes para eles. Bem, mas o povo não se saciava. Enquanto eu jantava com o meu filho, os amigos do meu marido vinham até a cozinha, pegavam alguma coisa na geladeira e nem falavam comigo. Era como se eu não existisse. Toda vez eu respirava fundo para não estourar. Nosso casamento não ia mais bem. Roberto de dia dormia e à noite saía para se apresentar. Quase não tínhamos mais diálogo. E quando ele ficava de folga, dormia no estúdio, com a desculpa de que adormeceu ensaiando. Roberto me deixava chateada e parecia não perceber. Desabafei várias vezes com a minha mãe. E ela dizia para eu parar de ser chata, cri-cri. E que homem nenhum aguentava a mulher do meu tipo por muito tempo. E que eu mudasse para não perder o meu marido. E se ele errasse, eu seria a culpada de tudo. Porque não estava sendo compreensiva. Eu não gostei de ter ouvido aquelas palavras da mamãe. Roberto começou a trazer umas moças para ensaiar também. Elas tinham tanta liberdade com ele, que eu achei melhor ficar de olho. E não é que eu estava certa. Um dia, eu vi uma dessas moças olhar para o meu marido diferente. E mesmo na minha frente, ela arrumava a gola da blusa dele. Ajeitava o cabelo. E aquilo me deixava inflamada. O Roberto não ficava atrás. Várias vezes notei ele olhando na parte traseira dela. E o olhar do meu marido era de pura safadeza. Mas eu me segurava. Porque podia ser apenas fruto da minha imaginação. O meu sobrinho Antony, o filho do meu irmão, fez aniversário. E eu decidi ir. Chamei o Roberto para ir. Mas ele disse que o pessoal ia vir ensaiar em casa. Então, eu peguei o meu filho e fui para a festa. A festinha estava sensacional. Minha cunhada tinha pensado em tudo. E o Alifer se divertiu à beça. Conversando com o meu irmão, ele me pediu para ficar. Porque no dia seguinte, teria um almoço maravilhoso. E ele fazia questão que eu estivesse. De tanto ele insistir, eu resolvi ficar. Liguei para o Roberto e falei que ia ficar por lá mesmo. Porque no dia seguinte, teriam bigs de um almoço. E eu queria muito estar com eles. Roberto disse que tudo bem. E que no dia seguinte, ele iria almoçar com a gente. Nossa, eu amei a notícia. E desliguei dizendo que eu o amava muito. Nos divertimos à beça. O meu filho amou a festinha, brincou em vários brinquedos. Comeu até dizer chega. Que acabou tendo uma desentiria tão forte que eu precisei voltar para casa. Com a promessa que no dia seguinte, retornaria. Chamei um motorista de aplicativo e voltamos para casa mais de 11 horas da noite. Minha casa estava completamente escura. Sem nenhuma luz. Pensei comigo. O Roberto deve ter ido cantar em algum lugar. Entrei. Fui acendendo as luzes. Meu filho se jogou no sofá de tanta dor que estava na barriguinha. Subi as escadas. Acendi a luz do corredor. E abri a porta do meu quarto. E para minha surpresa, eu vi o meu marido fazendo sexo com a moça que ficava de frescurinha com ele. Meu Deus! Foi horrível de se ver. Eu comecei a gritar. Parti para cima dos dois. Ele me pedia calma. Dizia que não era nada daquilo. Com a gritaria dentro do meu quarto, o meu filho veio ver o que estava acontecendo. E viu o pai e uma outra mulher pelados. A Alifer começou a chorar e disse que a barriguinha estava doendo tanto que ele queria ir para o hospital. Deixei os dois lá e fui socorrer o meu filho. Corri com ele para o hospital, mas antes do motorista de aplicativo chegar, eu vi a mulher sair da minha casa de cabeça baixa. Não sei para onde ela foi aquela hora, nem como foi. Só sei que quando o motorista chegou, eu entrei no carro e o Roberto se sentou no banco da frente e foi com a gente para o hospital. Roberto e eu não trocamos uma palavra. Ficamos num total silêncio. Meu filho foi avaliado e o médico detectou uma virose. Voltamos para casa e eu pedi para o Roberto ir embora. E sem hesitar, ele foi fazendo a mala dele, dizendo que não tinha mais condições de continuar comigo. Porque eu era muito chata, pegajosa, possessiva e impedia ele de crescer na carreira musical. Ele falou tanta coisa e por fim olhou para mim e disse eu não te amo mais. Eu estou amando a Cris. Ela sim é uma mulher que me deixa com vontade de fazer vucu-vucu no fubá. Olha, para mim foi um baque. Eu esperava tudo do Roberto, menos que ele fosse me trair e me trair dentro do nosso quarto. Roberto pegou tudo o que pertencia a ele e foi embora. Foi viver o que ele chamava de amor. não se importou com o filho nem comigo, simplesmente virou as costas para nós e foi viver a sua vida. Meses se passaram e o Roberto vivia desfilando com a nova mulher para cima e para baixo. Era Deus no céu e ela na terra. Ele nem vinha ver o Alife, nem ligava para saber como ele estava. O meu filho chorava querendo a presença do pai. Mas eu não podia fazer nada porque o Roberto se dizia muito ocupado para tirar uns minutinhos com o filho. Aos poucos meu filho foi desapegando do pai e nós dois fomos nos virando, nos acostumando apenas um com a companhia do outro. Minha sogra e minha cunhada vinham nos visitar e passava o dia com a gente. Mas teve um dia que a minha sogra não aguentou e falou Nicole, se algum dia o Beto quiser voltar para você, não volte. Homem safado tem que pastar, tem que sofrer para saber o que perdeu dentro de casa. Me deu um beijo e foi embora. Semanas depois, o Roberto voltou a aparecer, primeiro com a desculpa que estava com saudade do filho, depois que se lembrou de mim e que cada vez era uma desculpa para estar com a gente. Eu estranhei e pensei, aí tem, mas fiquei na minha, queria ver até onde ia a cara de pau dele. Minha sogra soube que o Roberto estava me rondando e foi super sincera comigo. Me disse que ele tinha parado de cantar na noite porque o rapaz que se dizia empresário dele foi embora com a Cris a namorada dele e o Beto tinha ficado chupando o dedo. A briga entre os dois tinha sido tão feia que o homem puxou um revólver para atirar contra o Roberto mas que graças a Deus o tiro não saiu. O Roberto estava desempregado e morando com ela mas que ela tinha dado um prazo para ele se organizar na vida porque ela não ia ficar passando a mão na cabeça de marmanjo. Uma noite o pai do meu filho apareceu com uma pizza dizendo que queria compartilhar conosco. Eu perguntei para ele sobre a outra e ele respondeu que tinha terminado porque ela não era o que ele pensava e que a única mulher que ele amava de verdade era eu e tentou me dar um beijo mas eu o fiz parar e disse comigo comigo não Roberto ficou tentando me convencer de que o melhor era a gente voltar e recomeçar outra vez e que ele sentia muito mas que daqui para frente seria diferente eu olhei bem nos olhos do meu ex e falei para ele eu não sou acostumada a ficar com resto e para mim você é resto só veio atrás de mim e do seu filho porque a outra te deixou mas aqui aqui não para mim Roberto Carlos você vai ficar no passado meu ex quis alterar a voz se levantar mostrar as asinhas mas eu fui firme e falei que vaso quebrado remendado no meio da sala não ficava mais bonito e o que ele tinha feito com a gente não tinha perdão Roberto ficou enfurecido disse que eu estava sendo influenciada pela mãe dele mas eu disse que não e que a decisão da gente ter chegado ao fim aconteceu no dia que ele pegou as coisas dele e foi embora sem olhar para trás deixando o filho doente me senti leve todo o peso a angústia saiu de dentro de mim Roberto tentou reatar mas eu não voltei não mesmo nos separamos e ele foi trabalhar como motorista de aplicativo desistindo totalmente da carreira musical mantive amizade com a minha sogra que me deu total apoio na minha decisão diferente da minha mãe que disse que homem é assim que erra mas que sabe quem é que vale a pena Deus que me perdoe mas eu falei para minha mãe ficar quieta que quieta ela já era poeta e desde então ela não deu mais palpite na minha vida tempos depois trabalhando num novo hospital eu conheci o Josué um enfermeiro tão amoroso com os pacientes que me apaixonei por ele sem trocar uma palavra apenas pelo jeito que ele cuidava falava agradava os mais idosos isso me comoveu nos aproximamos tão rápido um do outro que no primeiro encontro tivemos a plena certeza do que queríamos apresentei meu filho ao Josué e os dois se deram super bem até a minha ex-sogra gostou do Josué dona Elza teve uma ferida na perna e foram meses de tratamento mas infelizmente ela precisou amputar a perna eu fui acompanhante da minha ex-sogra e no último dia de vida dela ela olhou pra mim e deixou cair uma lágrima e falou você é uma boa mulher virou para o lado e foi se encontrar com Deus Dona Elza era uma ótima pessoa apenas não encobria o erro de ninguém e principalmente dos filhos Josué me pediu em casamento e nós nos casamos Josué tinha uma chácara e o sonho dele era morar lá e como eu também gosto muito de natureza nos mudamos e o Alifer amou o lugar pediu para ter um cachorro e o Josué no dia seguinte apareceu com dois cachorros idosos os dois cachorros que ficavam na porta do hospital onde trabalhávamos e eu me emocionei demais e o Alifer ficou muito feliz vendi a casa onde morava e dei um pouco do dinheiro para o Roberto Carlos que estava passando por uma situação difícil meu ex-marido nem acreditou porque na separação eu fiquei com a casa eu me dei bem na vida e não queria que ele se desse mal afinal os erros servem para o crescimento e quem sabe depois dessa o Roberto Carlos se encontre e não troque mais o certo pelo duvidoso isso